E aí galerinha, vamos que vamos, nós vamos subir a serra de Exu aqui, não sei o meu nome da serra galera, mas vamos subir aqui, vamos subir tudo, vamos ir, vamos ir, vamos entrar ali atrás, vamos o caminho mais um carro pequeno, um carro pequeno, um carro pequeno, Aqui vamos subir a serra galera, aqui está saindo de Exu, sempre do agosto de Nó, Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.